Boa, boa, cruz, boa, chato. Só estamos passando aqui. Só passando por uma estrada de terra à próxima comunidade. Isso não quer dizer nada. Não, eu não te acusei de nada. Só estou fazendo perguntas. Certo? Certíssimo. A gente tem informação do mesmo veículo e mesma placa próximo à base do exército. O senhor se perdeu naquele dia, cidadão? Cara, quer saber a verdade? Claro. O GPS mandou pra lá. O GPS é maluco às vezes, mano. O cara mandou pra lá, vimos que era uma base, daí não vem a volta e saímos. O senhor se assustou, né, cidadão? Saiu do local, certo? O Raphs. Raphs Amassu. É por isso, vou agora. A vizinho luta. Dada aí, viu, cidadão. Tenha uma boa noite, viu, cidadão. Vamos liberar, vamos liberar, vamos liberar.